Você não consegue resultados no day trading e eu vou te falar o porquê. Olá, tudo bem? Eu sou o Luiz Fontes, embaixador da corretora FXGlobe e se você está assistindo esse vídeo eu tenho certeza que você já tentou de tudo, mas de tudo mesmo no mercado financeiro e eu estou falando aqui mais até do day trading do que outras modalidades de investimentos e até hoje não conseguiu tirar R$1,00 sequer. Não fechou um mês positivo, uma semana positiva, pode até ter ficado um dia, dois ou três positivos, mas logo depois o mercado andou contra você e você acabou devolvendo e perdendo tudo. E eu vou te dizer o seguinte, isso é normal. A maioria das pessoas que começam no mercado financeiro enfrentam exatamente tudo o que você está passando agora. E eu que sou um cara que já tenho anos fazendo isso todo santo dia, posso dizer para você, já passei também por tudo isso. O que me difere às vezes de vocês é ter insistido um pouco mais, ter acreditado mais que isso realmente era possível. De verdade, o que eu vejo muito acontecer hoje é as pessoas irem para o mercado com falta de preparação. Acredito que isso aqui é fácil e a grande verdade é que não tem nenhuma facilidade em tirar dinheiro de um computador, de uma tela sentado, dando apenas um clique. Se fosse fácil, todo mundo largava tudo o que faz aí. Médicos deixariam de ser médicos, advogados não queriam mais advogar. E eu ficar só clicando no computador e tirando dinheiro todo dia de maneira muito fácil. Então achar que é fácil faz você vir para o mercado às vezes despreparado. Ou às vezes você acha que você tem formação em engenheiro, que você é bom com números, que você vai se dar bem aqui. E eu digo a você, ganhar no mercado financeiro não tem nada a ver com você ser bom em física, em matemática, em química, em biologia. As competências que você precisa aqui são totalmente diferentes. Eu vejo pessoas às vezes sem capacitação nenhuma ganhando dinheiro. Enquanto outras com MBA, IPH, mestrado, não ganham, não conseguem tirar dinheiro. Então aqui é muito mais uma questão de aptidão a risco, de entender o risco, de mensurar esse risco, de gerenciar esse risco. E realmente estar preparado para encarar isso no seu dia a dia. E essa preparação não vem da noite para o dia. Eu demorei anos para entender como que o negócio realmente funciona. Hoje eu sou consistente, hoje eu sou lucrativo, mas nem sempre foi assim. Meu primeiro contato com o mercado financeiro eu perdi 10 mil reais, 10 mil reais em poucos minutos. Eu operei super alavancado no dólar com apenas 10 mil reais na conta, cheguei a abrir 200 contratos e acredite se quiser, eu fui estopado pela corretora em fração de minutos e perdi todo o meu capital. Aquilo me fez ficar muito triste, me fez pensar em desistir. E eu até desisti por um tempo, mas logo logo eu vi que aquilo que eu fiz não era correto. Pensei que existia uma outra forma de fazer aquilo, fui estudar, me preparar. E aí um tempo depois eu voltei muito mais preparado, entendendo a forma correta de fazer, o gerenciamento adequado, as operações, os setups, as estratégias, os mercados. E as coisas gradualmente foram acontecendo. E algum tempo depois eu recuprei esse 10 mil, mas não da noite para o dia ou em poucos minutos. Então se preparar é muito importante, pessoal. E as pessoas geralmente que não se preparam, que vêm para o mercado, elas buscam colar, depender de terceiros. Então vão em busca de sala de sinais, vão em busca de grupos, com que as pessoas ficam dando dicas de compra e venda. e ficam às vezes dependentes desses terceiros para fazer suas operações. E eu já adianto para vocês, isso também não é legal. De início pode até te ajudar, mas se aquela pessoa ficar doente ou viajar, ou parar de fazer o que ela faz, como é que você vai fazer suas operações? E quando der certo ou der errado, a quem você vai associar aquele mérito do ganho ou da perca? Você ou a pessoa? Então para de querer só copiar. Isso pode te ajudar no começo. Se prepare, se capacite, estude, aprenda. Dê o tempo necessário para o aprendizado, que no caso do mercado financeiro, pode ser que demore 2, 3, 4 até 5 anos. Esse processo é normal. É o que todos nós, em qualquer outra profissão, demoramos para nos tornar profissionais formados, graduados em alguma coisa. Então se você entender isso, eu tenho certeza que você vai chegar ao momento de colher frutos. Pode demorar, mas vai chegar. É uma questão de tempo e de preparação.